Olá, estamos aqui de volta para mais um episódio do Reptilário, desta vez uma convidada é o Nasty Factor. Oi, vamos aí. Ele que lançou um álbum há muito pouco tempo, A Vida dos Felizes, que é um álbum para acabar um ano que foi particularmente ativo para este rapper e produtor e artista no geral. Tens-te dito muito que a quarentena e que o confinamento foi até por ativo para alguns artistas escreverem ou gravarem. Também sentiste isso? Foi um ano em que lançaste-me? É assim, eu já tinha este plano, eu já estava a delinear o meu plano desde o meio do ano passado e comecei em 2019, em dezembro de 2019, com o Cipher do Mal e já era o meu plano lançar sons com muita regularidade, com uma grande regularidade e no final do ano lançar um álbum, até porque já o estava a fazer. E acabou por acontecer a cena da pandemia, de ter que ficar em casa e isso ajudou-me em vários aspectos, não só na música. E eu acho que o álbum também ganhou muito por eu ter ficado em casa porque o Recolher Obrigatório ajudou-me a redefinir certas cenas em mim. Acho que cresci bué porque foi pela primeira vez em alguns anos que consegui ficar mais tempo sozinho, apesar de viver com os meus pais, mas não estava com aquela rotina de ir para o estúdio porque no estúdio acabas sempre por nunca estar completamente sozinho. Aparece sempre alguém ou estás a abrir com mais pessoas e o facto de ter ficado mais tempo em casa ajudou-me a redefinir bué cenas na minha cabeça e claro, deu-me também bastante tempo para escrever e para aprender outras cenas. Portanto, sim, foi bué fixe, houve muitos dos sons que foram gravados em casa ainda dentro do armário, como fazia antigamente antes de termos o estúdio da GROG. E foram escritos já nestas condições, não é? Sim, sim, sim. Não te sei dizer, ia-te dizer uma porcentagem do que é que foi feito durante a... escrito. Não te sei dizer bem. Mas acho que mais de metade do projeto já foi feito durante este tempo. Por acaso, sem uma dúvida com que eu fiquei quando eu ouvi a Estratégia que, se não me engano, é a primeira música do álbum, não é? Certo. Tu falas de superar dificuldades, mesmo quando não sabes... Inventas formas de superar essas dificuldades porque aquilo que queres fazer mesmo é a música e não te vês a fazer outra coisa. Exatamente. E isso também tem muito a ver com este ano em que deixaste de dar concertos. Certo. Sim, mas essa é uma música... Essa foi das primeiras a serem feitas. Ok, ok. Sim, claro, que tinha um lado intemporal, não é? Sim, claro, claro. E obviamente que foi feita também numa altura mais difícil, não de pandemia, mas numa altura mais difícil, porque quando estás na área, numa vertente artística, não estás sempre em altas. Não estás sempre a dar concertos, estás a ver há fases. E isso também foi escrito numa fase em que estávamos com menos concertos também com a Grog. Época baixa. Exatamente. Para nós, pelo menos época baixa para nós, estás a ver. Este ano... É pena porque este ano já estávamos com alguns concertos marcados que acabaram por não acontecer, mas foi escrito nessa altura. Eu lembro-me que quando veio o pessoal todo, porque como eu tinha dito, comecei a fazer sons mais regularmente em 2019, começando pelo Cipher do Mal. E o Mace estava cá, do Barcelos, e ele estava cá. Eu lembro-me de ter mostrado o Estratega em dezembro de 2019, já estava feito. Na altura até meio na dúvida se haveria de lançar ou não, porque já tinha o som já há algum tempo e já estava um bocado saturado do som. E que pronto, acabou por ficar. Até ele também disse que... Não, estás maluco, não sei o quê, tens mesmo que meter este som. E portanto, já, esse foi um dos sons que já tinha sido feito antes. Ok. Mas por acaso acho que ainda ganhou um significado extra. Sim, claro. Tendo em conta este ano, porque foi difícil para ti, para todos os artistas que estavam a contar com concertos, para ganhar dinheiro e viver, não é? Exato, exato. Não sei se concordas ou não, mas também tenho visto várias pessoas a comentarem isso sobre as tuas músicas durante este ano, e eu próprio também acho isso, que tens-te exposto mais, de alguma forma, nas letras. Certo. Tipo, revelado mais o teu íntimo. É uma coisa consciente? Como é que isso aconteceu? Sim, é consciente. Há aqui duas fases, que é... A primeira é... Tu, quando começas a fazer música, tu começas muito inocente. Pelo menos eu comecei assim e eu sei que o resto do pessoal com quem eu comecei até ainda antes da grog, começámos todos assim. E fazes isso de uma certa maneira. Depois, quando começas a ganhar alguma exposição, começa a ser um bocado difícil tu conseguires-te desprender do facto de teres boé da gente a ouvir-te. Ou algumas pessoas a consumir a tua música. E então tu deixas de ser 100% inocente. Estás a ver? E há às vezes... Há pessoas... Eu sei que, por exemplo, o Papi foi uma pessoa que conseguiu continuar... Mas é inocência num certo sentido. Estás a ver? É do tipo... O Papi sempre conseguiu abstrair-se disso. Estás a ver? E tu, inconscientemente, muitas das pessoas acabam por ter esse peso. Estás a ver? E eu este ano e também por algumas conversas que tive com o Papi e eu e o Harold e tudo mais que acabaram por dar-me mais ou menos nesse tópico acabei por perceber que é do tipo e há, eu... Eu continuo a fazer as cenas da forma mais verdadeira que sei mas eu não estou completamente solto. Percebes? E então acabei por... Mano, perceber que estou-me a cagar. Vou-me libertar por completo a nível estético a nível de mensagem e tudo mais e por isso é que me estou a libertar um bocado mais. Nos sons do álbum e pronto e os sons que fui lançando durante um ano que não foram do álbum também acabam por levar um bocado desta... Claro. Desta influência porque estava a fazer as duas cenas ao mesmo tempo. Mas eu nos sons do álbum eu sei que a minha maior... não era preocupação mas a minha intenção para além de ser o mais verdadeiro que sabia comigo próprio era conseguir transmitir uma emoção em cada música. Percebes? Sim, sim. E para isso teria de ser eu próprio e de me expressar da melhor maneira que sabia. Estás a ver? E então isso nota-se, não é? Acho que sim. Acho que sim. Acho que é uma das grandes mais-valias deste teu ano. deste álbum e foi fácil a partir do momento em que percebes é bom eu soltar-me conseguires fazer isso? Estás-me a perguntar se foi fácil a partir desse momento? Sim, a partir do momento em que decides. Sim, é claro é libertador, não é? Ou seja tu sempre que fazes música tu já estás a expor um bocado sempre, não é? Mas eu senti que me libertei agora sim estou completamente descomplexado estás a ver? Mas claro quando fazes uma faixa de Egotrip ou de Punchline não é a mesma exposição de fazeres uma música como você sempre é diferente é muito diferente obviamente claro e estavas a falar e estavas a falar nessas músicas que fizeste este ano mas que não entraram no álbum já sabias quais é que iam entrar no álbum? Já, já, já porque eu tenho um processo para mim o álbum normalmente são músicas que demoram mais tempo percebes? eu demoro mais tempo a fazê-las e são tem ali um certo processo de maturação estás a ver? e tenho mais cuidado há ali um processo de escolha e depois também pronto o álbum como é para ser ouvido todo em conjunto já sei mais ou menos quais é que são os temas e as sonoridades que eu preciso para completar o conjunto claro criar aquela coerência dos sons que fui lançando durante o ano houve sons que fiz já mais na altura tive tipo o isolamento é um freestyle que escrevi desde que fiquei em quarentena tinha um ou outro som que estava a fazer por exemplo o aperto é um som que esse esse demorou bastante tempo a ser feito mas eu já sabia que não ia entrar no álbum porque pá achei que não se ia enquadrar e pá e decidi olha vou lançá-lo nesta altura e não tiveste aquele trio de sons e esse som isso também foi foi feito mais em cima do acontecimento percebes mas e esses resultavam sozinhos exatamente exatamente mas eu pá sinceramente também não estou preocupado estou e não estou não estou muito preocupado com o que resulta sozinho estás a ver imagina mesmo os freestyles que eu vou lançando aqueles de viagem e entretanto entretanto também já fiz mais já depois do álbum já fiz mais sons assim mais freestyle que não são de nenhuma viagem são freestyles do mesmo artigo só até estar a dizer olha mete a minha freestyle mas acho que não vai ser o seu nome mas mesmo esse tipo de cenas eu considero mais como um exercício do que propriamente um single estás a ver eu tenho a noção que aquilo não tem uma profundidade artística ou sentimental ou emocional é um exercício é como um pintor tem o seu caderno diário onde faz os desenhos diariamente claro é pá é um sítio onde eu me estou a exercitar e acabo por publicar esses exercícios estás a ver sim separando as coisas sim apá pelo menos para mim isso está muito bem mas também o público te segue diferenciado mais ou menos sim e depois é a tal cena porque eu sei que há pessoal que me segue que curte bué desse tipo de sons às vezes até mais do que os sons mais emocionais mais sentimentais estás a ver e lá está eu depois também não posso gosto de ouvir o que as pessoas me dizem mas também não posso regrar pelo que as pessoas me dizem porque se calhar tu agora vais me dizer olha curti bué do cinzento precisas de fazer mais sons tipo o cinzento mas depois se calhar daqui a bocadinho vou encontrar outra pessoa na rua que me vai dizer adorei tu freestyle grande som e não sei o que tipo são públicos acho que há perdidas pessoas por aí sim exatamente claro e estavas a falar e é verdade claro eu estava a falar das letras mas tu também te soltaste um bocado em termos de estéticas e de seguridades e isso nota-se mas eram uma eram coisas que já queria explorar e que não tinhas aquela a vontade imagina eu como produtor beatmaker eu sempre sempre me aventurei sim é verdade há provas disso sim pronto e sempre sempre me aventurei bué tipo mano é uma cena que pá que me dá pica eu em casa olha vou tentar fazer um kizomba vou mas não rimo estás a ver produzo tento produzir sai uma porcaria porque tipo um gajo não sabe fazer kizomba não é o tipo de sons que eu costumo ouvir e eu acho que tu para produzires uma cena fixe também tens que consumir mais ou menos aquele universo como não consumo muito não ia ser fixe mas sei lá às vezes tento experimentar também para aprender um bocado tentar perceber a lógica das cenas porque imagina à medida que tu vais experimentando mesmo outro tipo de sonoridades tu vais conseguindo arranjar técnicas e ideias novas para aquilo que tu queres fazer mesmo e então eu sempre me aventurei nesse sentido e a cena é mano o Neck sempre me disse isso que eu tinha um estilo próprio de beats e que nem sempre rimava nos meus beats nos meus beats próprios eu sempre escolhi uma cena mais segura digamos assim só que depois mano chegou uma altura que eu decidi que não valia a pena estar a aprender lá está é esse tipo de libertação não vale a pena estar a prender-me pá já que faço cenas que as pessoas que estão mais próximas de mim acham que é acham que é diferente eu gosto mesmo de fazer este tipo de cenas porque é que não vou rimar nisto eu gosto vou rimar neste tipo de cenas estás a ver porque mesmo mesmo por exemplo o Vila que é um som mais afroswing estás a ver é um som que eu não considero aquilo um grande beat de afroswing percebes é um beat mano é à minha maneira são cenas feitas à minha maneira o que a minha não é grime estás a ver mas também não é trap não é boom bap não é nada é tipo é uma cena são cenas feitas à minha maneira percebes acho que era normal acabar inevitavelmente por gravar nesse tipo de sons nesse tipo de beats sim sim claro e já agora queria-te perguntar também obviamente tu e todos os elementos dos dos grog cresceram em grog e depois mais tarde começaram a fazer mais coisas a sol tendo já essa base de grog tanto enquanto experiência de ter experiência de palco de estúdio de fazer canções sim sim etc e também uma certa base de fãs é mais vantajoso quando depois partes para tentar fazer um percurso mais a sol ou também é difícil de certa forma deslocar-se um bocadinho desse universo dos grog ou não é o suposto também não não é suposto 100% acho que sim porque se fosse para fazer uma cena parecida com o grog não fazia certo né e aliás e a cena de fazeres uma cena a solo parte também muito de tu queres fazer coisas que se calhar não se enquadram com a grog que em grupo não fazem sentido exatamente porque não não fazes não fazes parte do universo do imaginário não fazes parte da estética por exemplo há coisas que mais compensa dizer sozinho há coisas se calhar mais pessoais que acaba também por ser estranho porque nós com o grog também fazemos sons pessoais também falamos de coisas pessoais mas é diferente são coisas diferentes em termos de público é diferente é um projeto novo é um projeto do zero percebes mas sentes que é como voltar a estar casero não é não é não é tem tal experiência também exatamente mas maioritariamente por aí não é pelo público é assim óbvio que há sempre algum público que eu captei da grog porque já havia people que me curtia na grog acabou por estar atento acabou por apanhar as minhas cenas a solo claro que sim e que curto da minha cena também a solo mas são projetos completamente diferentes a ideia de tu saires de um grupo e teres o mesmo público na tua cena a solo é ilusória isso não vai acontecer estás a começar um projeto de novo nem faz muito sentido se faz fazer uma coisa diferente exato as pessoas gostam da sonoridade de grog nation gostam daquilo que grog nation representa eu estou-me a propor a fazer uma cena diferente as pessoas não são obrigadas eu não posso estar à espera que as pessoas que curtem de grog nation possam vir a curtir da minha cena também a solo nesse sentido é isso é claro que não comecei do zero no sentido em que eu lanço um som e tenho better people que já me conhecia da grog claro mas acaba por ser do zero é um certo recomeço é em montes de sentidos é tipo agora já se tivesse que dar um concerto já tenho mais som já consigo dar um concerto maior não é? mas é o princípio tens que começar a ter material para dar concertos se calhar não tens uma estrutura estás a ver com grog já temos uma estrutura eu neste momento estou sozinho tenho os meus amigos que me ajudam e que trabalham comigo também mas estou sozinho não tenho a mesma estrutura não tenho um manager por exemplo não tenho agência esse tipo de cenas e também não preciso neste momento porque pá não se justifica mas é um recomeço é mesmo eu próprio redescobrir aquilo que quero fazer e descobrir aquilo que quero fazer na verdade não é redescobrir porque estou descobrindo mas de formas diferentes é um projeto novo completamente novo e isso era uma coisa que já tinhas noção quando lançaste o Adrenalina o Epic sim sim era noção e e também foi por isso que ainda não convidei ninguém da grog para entrar nos meus álbuns porque era pá eu gosto de fazer as cenas sim 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 mas foi inevitável isso foi inevitável estás a ver porque o Prisco estava muito foi uma altura em que eu e o Prisco estávamos aí muito para o estúdio os dois sozinhos desde manhã até à noite levávamos mesmo tipo marmita para comer lá trabalho e há não havia nada sim sim imagina não havia nada em concreto que tivéssemos a fazer era não temos outro sítio para ir vamos os dois para aqui vamos estar os dois a escrever para o que quer que seja às vezes ele gravava cenas dele demos dele às vezes eu estava a escrever cenas para o meu álbum às vezes fizemos nós chegámos a fazer algumas demos os dois em conjunto que não sabíamos bem para o que é que era e nesse momento eu comecei a perceber que é do tipo não há aqui certas coisas que se calhar enquadravam-se no álbum e fazia todo o sentido eu ter o Prisco no meu álbum estás a ver mas não é uma coisa que é intencional porque é natural aconteceu é natural e era muito fácil eu ter convidado algum membro da Grog tipo porque pá eu gosto de fazer música com os meus amigos mas era muito fácil eu sempre evitei isso porque pá é uma cena já boé óbvia estás a ver era boé óbvio fazer eu chamar o Harold por exemplo eu tenho andado a evitar porque mano porque já bolimos boé por acaso até estamos a fazer um som agora que acho que não é para nenhum álbum estás a ver aqui que não é para Grog porque gostávamos de fazer música juntos mas para os álbuns acho que era muito previsível estás a ver eu agora até já nem me lembro da pergunta não não à vontade também já nem me lembro pronto o que eu ia dizer agora é que também é engraçado e tu representas um bocado isso por exemplo na capa do álbum e em algumas imagens de VHS que vais buscar para os teus clips certo que já já tinhas muito a se imaginar e de fazer rap quando eras adolescente já 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 criança mesmo já já mano isso eu fui filho único durante 10 anos ok e portanto eu tive que tive que sempre inventar alguma coisa para me distrair a minha cena sempre foi criar coisas percebes e sempre foi muito de computador jogava muito mas também sacava alguns programas tipo brincava com o photoshop brincava com o premiere brincava com o flash a fazer animaçõezinhas coisas muito básicas front page esse tipo de cenas e e quando eu descobri o hip hop mano foi um foi quase como uma luva estás a ver houve alguma coisa específica que tenha levado para o hip hop houve bués houve bués eu a primeira cena que eu que eu que eu me lembro de ter ouvido conscientemente era bué novo e foi guardiões do subsolo droga nas cidades foi uma cena ai não sei dizer porquê talvez por ser um discurso bué direto parece que estão a falar contigo apanhou-me logo a cena e sempre curti e aliás eu na verdade até nem comecei na cena do hip hop pelo rap eu sempre curti bué de de greve curti de a cena do streetwear eu tinha um tio que era mais novo era o irmão mais novo do meu pai que trabalhava em lojas de desporto e depois de streetwear e tudo mais e sempre sempre fui ligado um bocado a esse tipo de de cenas viver em Mãe Martins e ter que ir a Lisboa por exemplo passar nem cedo de 19 só vejo greves estás a ver sempre sempre me apanhou é isso e então eu acho que desde muito novo que sempre curti desse tipo de cenas comecei a escrever muito novo e comecei a fazer sons com 14 anos sozinho em casa tinha os meus amigos na escola que também um ou outro também escrevia mas até já fazias tipo beatbox antes já fazia beatbox antes já fazia beatbox antes também foi na altura que o beatbox também explodiu que o anúncio acho que era da Yorna que é que era que tinha lá aquele outro e os meus amigos na escola com o salto limitário a fazer exatamente mas eu sempre curti sempre curti de rap e é engraçado e por isso também é que meto as cenas na capa as cenas de VHS porque sempre tive essa cena e foi uma coisa que apanhei assim tipo não tive um irmão mais velho o meu tio apesar de trabalhar em lojas de streetwear não é do hip hop é mais da música eletrónica estás a ver mas já sempre desde muito novo tinha esta dica e obviamente é aquilo que tu queres fazer da vida e tu dizes isso bem claro neste álbum houve algum momento já nos grogs suponho que percebeste que podias fazer disto de vida pensaste pensaste no que nisso durante a adolescência não 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 eu sempre fiz por impulso sempre tive a vontade de o fazer e mas eu acho que a minha cena é criar coisas no geral no geral mas acontece que a cena que me dá mais prazer é fazer música estás a ver mas adoro criar tudo e pronto foi o que aconteceu sempre fui criando coisas com os meus amigos ainda antes de grog a grog começou com a junção dos meus amigos o Harold e o Prisco acabaram por ser da minha turma na secundária e só depois disso é que começámos a juntar o pessoal todo da grog mas já vinha com o pessoal de turmas anteriores o subjetivo que era da primeira formação da grog tinha sido da minha turma no ano acho que foi no ano no ano no sétimo sétimo e até o nono e sempre não fui eu que me mobilizei mas sempre me juntei ao pessoal que já tinha mais propensão para o fazer percebes sim sim e mas nunca pensei em fazer disto de vida é claro que depois começas a ficar mais velho começas a ter vontade de dar concertos e os grãos cresceram muito e acabámos por crescer acabámos por dar alguns alguns concertos sempre gratuitos ou ganhar muito pouco estás a ver tipo o primeiro concerto demos na minha olhada o Caxé foi para voltar estás a ver fomos ao Porto e voltámos cada um trouxe 20 euros no bolso estás a ver é fixe é ótimo estás a espalhar a tua música no Porto 5 rapazes de Sintra ir para o Porto ainda por cima tinha gente a ver não era só por causa de nós na altura até foi o Stag One acho eu se não me engano que era tipo o cabeça de cartaz da cena também era mais lá da zona sim exatamente mas já nunca tivemos eu pelo menos nunca tive essa cena sabia que gostava de fazer e sabia que eu queria fazer mas à medida que as cenas foram avançando começas a ver foi realmente a pessoa a viver disto antigamente era uma cena que nós falávamos é do tipo então e quem é que está a viver da música tinha dois ou três nomes que estavam a viver da música mas também lá está nestes 10 anos do início do grog até agora mais ou menos 10 anos também mudou tudo mudou tudo mudou tudo e entretanto começámos a dar mais concertos começámos a ter alguma sustentabilidade a própria grog começou a ser relativamente autossustentável estás a ver começámos a não ter prejuízo para fazer os nossos projetos porque no princípio tens que meter dinheiro do teu bolso para fazer as coisas fazer videoclipes exatamente chegou a um ponto que as coisas começaram a ser autossustentáveis e começas a tirar algum dinheiro e começas a pensar não é com a idade que tenho já não quero ir trabalhar para outra cena eu também comecei a estudar na faculdade basei para fazer música não estava a curtir estava na faculdade e estava com vontade de ir para casa fazer música estás a tirar alguma coisa que pensasses que pudestes gostar ou não mano eu para ser sincero escolhi sociologia porque era um curso que me obrigara a ler bué para poder escrever melhores rimas estás a ver foi mais nesse sentido mas foi na altura em que eu pensava que tinha que ter algum curso superior porque haveria ter que arranjar um trabalho um dia mais tarde eventualmente pois mas depois acabei por perceber que não não é isso que eu quero fazer da minha vida quero ganhar a vida a fazer música estás a ver mas já foi com o tempo sim claro foi esse processo gradual do crescimento da Grog Nation eu acho que até nem seria saudável se começássemos a pensar em temos que fazer dinheiro vamos viver disto isso não é saudável claro foi pela arte e pela criação foi por gostar de fazer estás a ver chegaram ao resto se sentes-te bem em fazer começámos a Grog eu lembro-me não posso falar pelos outros mas eu lembro-me quando começámos a Grog a minha vontade era de conseguir fazer música e de certa maneira retribuir a emoção a emoção que eu sentia ouvir os meus ídolos queria retribuir queria chegar ao ouvido dos meus ídolos e queria que o pessoal de Mãe Martins só vesse estávamos a fazer música era mais isso estás a ver depois pronto depois lá começou a escalar pronto claro e também era uma pergunta que eu te queria fazer eu por acaso já a fiz ao Landim numa entrevista do ano passado quando o programa era só em áudio que era sobre o Mãe Martins obviamente todos os subúrbios de Lisboa ou a maior parte têm grandes núcleos de rap mas o Mãe Martins tem sido super ativo e tem tido imensos nomes desde a geração do Landim até vocês antes do Landim antes do Landim tínhamos um grupo que eram os da Blaise os da Blaise aliás o Landim pelo que sei o Landim e o Bispo começaram os dois muito sobre a alçada também isto é as histórias que sei estás a ver porque eu não sou desse tempo o Bispo faz muitas referências aos da Blaise os da Blaise é a cena do cheiro de cubano o vídeo é no bairro é no bairro do Landim do Harold do Julinho é nesse bairro estás a ver o videoclipe eles eram mesmo dessa zona e lá está desde aí até agora com o Instinto 26 e o Jolim como estavas a dizer KPS continua o legado continua o que é que achas que o Mãe Martins e o Algueirão tem para achas que se vive hipopular mano eu não sei é só de Sintra não é? é só de Caluz não sei não sei te responder a isso porque não conheço o Mãe Martins tão bem mano eu também não te sei bem explicar eu não sei explicar mas há uma grande atividade e como estavas a dizer na escola havia imensa gente a rimar e fazer coisas ah eu lembro-me lembro-me que quando entrei na secundária foi fácil de me juntar às pessoas que faziam rap percebes? porque havia gente a ouvir rap agora claro muito mais do que na altura em que entrei mas havia é geral toda a gente ouve mesmo o pessoal que não é do rap houve rap claro que acabou por se tornar uma indústria pois exato mas eu não sei explicar o que é que é sei que sei que sempre houve é fácil escrever sobre a zona e mas pá não sei explicar há um impulso não sei não sei eu tive esse impulso sempre gostei mas também acho que quando tu fazes músicas e vocês fizeram muitas e continuas a fazer mesmo neste álbum muitas referências à tua zona também faz com que outros miúdos que agora estejam a ouvir e atenção e há muito mais gente a fazer rap do que aqueles que são conhecidos claro claro há mais grupos há mais pessoal a fazer rap há boé produtores lá também e não só e há pessoal do vídeo que faz videoclipes eu conheço para aí 3 ou 4 conheço 3 ou 4 fotógrafos que estão bem envolvidos na cena do hip hop pessoal de sites pessoal que estava no rimas e batidas também o Gonçalo o Gonçalo que é de Mãe Martins estou sempre a vê-lo lá também a primeira vez apanhei-o num café onde a minha mãe ia normalmente fui lá tomar um café com a minha mãe e estava lá o gajo estás a ver mas também é por ser um sítio que tem boé da gente Mãe Martins é uma freguesia cheia muita, muita, muita gente claro tem sempre a ver com isso não é? sim, claro acho que é interessante claro que nunca se vai encontrar uma explicação específica mas acho que é interessante já, já, já é fixe é fixe é fixe e é fixe tu teres muita gente que faz música e mesmo que não te des boé bem com essa pessoa porque é normal tipo eu tenho people que faz rap de lá que eu já conheço há mais tempo e com quem já vivi mais experiências estás a ver mas é fixe tu veres pessoal da tua zona que está a conseguir encontrares o pessoal tipo estás a sair do estúdio e passa o julinho então como é que é não sei o que no carro não sei o que buzina tipo isso acontece com boa regularidade estás a ver é engraçado estás a ver sim, sim, sim mas não te sei explicar o porquê e já agora estávamos a falar há bocadinho antes da entrevista do teu estúdio eu não sei se tinhas isso objetivamente ou não mas se calhar também acabou por se tornar um certo ponto de encontro entre algumas pessoas sim, 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 sim sem dúvida eu suponho que quando pensaste nesse estúdio era para os vossos trabalhos da Grog e para os teus claro mas se calhar também naturalmente se tornou o estúdio veio por necessidade e o estúdio é da Grog o estúdio não é meu eu por acaso passo lá a boeda tempo e também faço trabalhos com o pessoal que não é da Grog mas por exemplo o Harold também passa lá a boeda tempo eu e o Harold somos as pessoas que passamos lá mais tempo no estúdio o Papi quando grava as cenas dele a solo grava normalmente com o Slow Jay porque também é também da mesma label e tudo mais mas também vem algumas vezes ao estúdio mas eu e o Harold somos os que estamos mais vezes no estúdio e começámos muito pela cena de só por si se tu sendo um artista a solo tu ires gravando a um estúdio só por si já gastas boeda guitar estás a ver para fazer uma cena como deve ser só para gravar já gastas boeda guitar e então o estúdio surgiu como uma cena de termos o nosso próprio espaço onde pudéssemos estar à vontade onde poupássemos muito mais porque nós somos 5 ainda gastamos muito mais tempo a gravar os sons claro estás a ver e então preferimos montar um estúdio ainda por cima eu como estive a estudar na Restart dois anos já tinha algumas bases de como fazer o estúdio isolar o estúdio um tratamento acústico básico das cenas eu próprio trabalhava na Big Beat já sabia trabalhar com áudio pá e na altura e então e então já decidimos fazer o estúdio para as nossas cenas e para ser tipo a sede da grog guardar o nosso material o nosso merchandising essas cenas todas assim e depois obviamente como passas lá muito tempo fazes outro tipo de projetos acaba por ser olha em vez de estares a sair à noite para ir beber um copo com os teus amigos não vamos para aqui traz uma garrafa vamos estar aqui no estúdio a fazer música às vezes ou até só ouvir ao conversar estás a ver mas é um espaço de criação e acaba por ser de encontro às vezes até demais estás a ver mas sempre saudável sempre saudável e lá está ao longo dos tempos também tens gravado lá faixas por outras pessoas exatamente também era uma coisa que querias fazer ter esse papel ou nem por isso não lá está é a cena eu estudei na Restart antes de estudar na Restart eu já estava a gravar o pessoal porque eu sempre fui muito autodidata eu tinha o meu material eu sempre gravei as minhas cenas comecei a gravar as minhas cenas o bispo começou a gravar as primeiras mixtapes desta nova fase porque ele já fazia sons antes e parou uns tempos quando começou a gravar eu comecei a dizer não mano vem gravar na minha casa comecei a gravar as cenas dele quando dei por mim já estava a gravar outro pessoal a fazer misturas para outro pessoal comecei então a estudar e foi do tipo mano já que eu sei fazer para mim e há pessoal que não sabe fazer e precisa de fazer para os seus projetos eu vou fazer uns trocos também não perco nada não é fazer música que às vezes até acaba por ser às vezes acaba por por produzir certas pessoas e estou a fazer música também mas é estou envolvido com a cena estás a ver e mano é sempre nas alturas mais difíceis lá está nas alturas em que não estamos a ter tantos concertos é sempre um extra que entra é fixe estás a ver e curto curto fazer prefiro fazer música para ser sincero acho que toda a gente sabe disso mesmo o pessoal que trabalha comigo mas também curto sinto-me bem a fazer aquilo que faço sinto-me bem a gravar outras pessoas curto e vá noutra dimensão mas também já te ouvi dizer que antes estavas a produzir mais para outras pessoas e depois paraste um bocadinho ou pelo menos não quiseste avançar tanto com essa tua faceta não eu já fiz as duas cenas aliás já estive já estive nessa fase e agora já voltei ou seja tive uma altura em que não fazia que não produzia para outras pessoas só produzia para mim e para nós grog e para os meus amigos depois as coisas começam a apertar há pessoal que quer começar olha vendo os beats e já vendo sequer está-me a dar jeito de vender beats já que faço os beats né vendo beats depois chega uma altura estou demasiado perdido já não tenho tempo a fazer as minhas cenas mano agora não posso estou a fazer as minhas cenas depois chega uma altura estou agora que já acabei o meu álbum já estou a ir para o estúdio outra vez com mais pessoal acabar projetos que ficaram pendurados estás a ver produzir para outras pessoas estás a ver é mais é por fácil também porque depois também acabas por ganhar o gosto também de o fazer claro e também é bom ter esse equilíbrio de fazer essas coisas e ir fazendo vais fazendo porque porque apesar de tudo também acabas por aprender cenas estás a bolir com outras pessoas tens ideias também e é e a cena lá está eu estava a dizer que na quarentena ficas sozinho e tens mais tempo para escrever e para pensar mas também é bom tu estás no estúdio com outras pessoas estás a ver e o facto de tu estás a gravar outras pessoas nunca é só gravar nunca é só bolir há sempre aquele momento em que estás a falar trocas ideias por isso é que muitas das pessoas que vêm gravar comigo e que às vezes que eu não os conheço começam a conhecer porque estou a trabalhar com eles acabo por já ter uma certa relação mais do que cliente estás a ver é tipo já o conheço estás a ver porque mano já passámos boas horas no estúdio começamos a conversar começamos a curtir às vezes há até pessoas com quem tu tens uma sintonia maior estás a ver e acaba por por haver até amizades estás a ver é sempre o rap em comum exatamente e acabas por trocar trocar ideias é fixe e estávamos a falar um bocadinho da da grog e da eu estive lá no estúdio quando vos fiz a entrevista quando vocês lançaram o álbum há três anos o Nada é por Acaso lembro-me que vocês na altura disseram que nós quisemos este álbum como se fosse o último e entretanto o que têm feito têm sido os singles com o Sam para o EP suponho é mesmo nisso que estão focados enquanto grog sim sim era só isso que eu queria enquanto grog sim 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 é nisso que estão a trabalhar sim sim decidimos lançar o EP assim tipo uma faixa de cada vez já está praticamente tudo cá fora na verdade só há mais dois sons que ainda não saíram vão sair isoladamente exatamente já temos os sons acabados já está tudo acabado em termos de áudio estamos a fazer os vídeos ainda estamos a fazer os vídeos porque pronto a ideia é lançar com o vídeo e basicamente é isso nós agora com grog estamos à espera destas destas burocracias todas do vídeo e tudo mais e do lançamento também decidimos não lançar este ano à pressa estás a ver estamos a ir lançando com calma porque também é tal cena também chegámos a um certo ponto de já nos conhecermos tão bem e de da grog já ter chegado a um ponto de maturação que é do tipo se calhar não vale a pena tu estares a correr como o mercado te pede o mercado te pede que tu estejas sempre ativo constantemente e a grog tipo funciona melhor se formos ao ritmo das nossas vontades sempre foi assim estás a ver e então nós estamos a fazer as cenas quando é para quando é para fazer percebes por acaso temos essas duas músicas vão sair estamos a falar em juntar outra vez para começar a fazer outros sons temos algumas demos também cenas até produzidas por mim que nunca saíram temos beats poeta beats ainda que ainda não usámos mesmo do outro pessoal do outro pessoal temos boi pastas de vários produtores mas é isso a grog sempre foi assim é de haver um clique juntarmos as pecinhas todas estarmos todos na mesma página e quando se dá o clique é muito rápido é se for preciso 3, 4 meses para fazer um álbum muito rápido mas se calhar ficámos tipo um ano sem fazer grande coisa estás a ver mas é neste momento acho que é assim também não sinto a necessidade que a grog esteja nesse ritmo frenético estar a fazer boé das cenas estás a ver sim sim claro percebes pá não sei se calhar estou errado se calhar estamos errados mas as coisas vão acontecer quando tiverem de acontecer não estamos propriamente agora temos que lançar um som as cenas estão a acontecer e lá está se estivessem sempre a trabalhar nas coisas da grog depois não tinhas tempo para fazer as nossas cenas o teu álbum solo sim sim mas pronto isso também também não podes ver as coisas nessa perspectiva de tipo não estamos a trabalhar nas cenas da grog para fazer as cenas a solo não nós estamos a fazer as cenas da solo porque a grog está no outro ritmo percebes está-nos a dar espaço para fazer as cenas a solo percebes mesmo o próprio NEC nem está em Portugal estás a ver está fora há algum tempo portanto nem dava para ter essa dinâmica a 100% para já estás a ver mas as coisas estão a acontecer estamos a continuar a bolir estamos a fazer os vídeos ainda estás a ver e estamos a planear as próximas cenas para sair o objetivo não é parar isso nunca nunca foi nunca foi o objetivo os projetos a solo nunca tiveram como objetivo meter a grog de lado isso nunca vai acontecer porque a grog acaba sempre por ser o teu ponto de encontro acaba sempre por ser a tua casa mãe isso vai sempre acontecer claro é a vossa família na música exatamente se puder chamar assim acaba por ser as nossas raízes o início claro Neste e só para concluir eu acho que vocês grog são de uma geração super interessante do Hip Hop Tuga porque apanharam ali aquela apanharam ali a transição o mainstream se tornou agora e o que havia antes e obviamente um um grupo de cinco amigos que está agora a começar um grupo e a lançar a sua primeira mixtape para encontrar coisas totalmente diferentes do que vocês encontraram em termos de desafios oportunidades sem dúvida o mundo é diferente sem dúvida quais é que achas que são os desafios que os tais miúdos podem ter agora que tu não estiveste na altura ou vice-versa quais é que são as vantagens e desvantagens eu posso dizer que isto até eu já tive um já tive num evento uma vez numa cena foi da Hip Hop Rádio que que era eu o Varela e o NGA na geradora não foi? sim na geradora exatamente porque supostamente eu era eu era o representante de uma nova geração e eles estavam a falar também muito da altura deles em que começaram que obviamente que era completamente diferente daquela em que eu comecei e que agora começou mas ainda assim não era tão diferente quanto isso era muito diferente porque eles também não começaram com a internet não havia a facilidade de ter o material estás a ver mas a minha geração também tinha as suas dificuldades e também havia muitas coisas que não eram tão acessíveis como são hoje estás a ver o Youtube eu lembro-me quando os primeiros rappers na Tuga tiveram um milhão de views no Youtube já havia grog aí o Jimmy P fez um milhão de views e não sei o que já havia grog já estávamos a lançar cenas já tinha uma tropa fogo pelo menos eu lembro-me antes no princípio da grog eu lembro-me de fazermos mil visualizações e acharmos que era boé hoje em dia um miúdo que tenha mil visualizações a começar fica desiludido não é? estás habituado a ver números gigantescos sim, sim eu acho que essa se calhar acaba por ser a maior dificuldade que o pessoal hoje em dia tem é o ponto de referência também há muito mais pessoas a fazer sim, sim mas hoje tu começas a fazer música e tu vês wet vês peruca vês plutónios com números gigantescos e tu achas que aquilo é um normal aquilo não é normal aquilo é gente muito bem sucedida aquilo é muita gente a ouvi-los muita gente mesmo estás a ver? e um miúdo a lançar sons a achar que vai conseguir atingir aqueles números assim de repente isso eu a gravar pessoal eu já vi muita gente a desistir porque não está a ter essa repercussão e é do tipo a dizer mano estou à espera de resultados imediatos mano tu não estás a ver tu lançaste o primeiro som teve x views o segundo som não teve mais views não ganhaste mais seguidores no Instagram não estás a receber mais props dos poucos props que recebes no início estou então quando é que não estás a perceber que estás a evoluir não estás a ganhar mais público porque é que tu estás à espera de ter better views mano as coisas são um processo e eu acho que esse é que é o maior problema da nova geração é mais por aí nós pá tivemos outro tipo de dificuldades claro tipo nós ainda fizemos muito a nossa promoção à base de entregar panfletos que já era uma coisa que já não se fazia muito na altura estás a ver? mas agora já não se faz de tudo mas ainda foi ainda havia um pouco aquele estigma do tipo ah não o meu buzz está na street não está na internet do tipo que o buzz na internet não era fixe estás a ver? agora só há buzz na internet sim e essa ideia do buzz da internet e o buzz da street tipo é um bocado pá não dá muito para distinguir estás a ver? claro é uma ilusão não é? é uma ilusão mas na altura as pessoas vivem na street e vivem na internet exatamente hoje tens o telemóvel tu se quer estás tipo na street no telemóvel tipo mas já havia bem das cenas tipo o material se calhar ou se calhar éramos nós tínhamos menos poder de comprar na altura não tínhamos tanta guita mas o material era mais difícil de arranjar apesar de haver os mesmos sites as mesmas lojas hoje em dia o material é muito melhor percebes? pá sim era mais por aí mas pronto ainda me lembro darmos concertos e haver muito pouca gente do rap da nova escola dá concertos houve uma altura que os concertos do pessoal da nova escola éramos nós e o Dilas e era muito pouco o Prof. Jam dava alguns concertos pontuais também lembro-me de ir a concertos do Prof. Jam também mas havia muito pouca gente era difícil tu conseguires furar em certos circuitos e nós próprios também não dávamos muitos concertos mas já estávamos a começar a furar num circuito em que estava o pessoal mais velho hoje em dia claro tens tens concertos agora não pronto da pandemia mas já estavas a começar a ter concertos para toda a gente estás a ver tipo o que é bom e tens essa cena de haver muita coisa a acontecer tens que realmente ter alguma coisa minimamente especial ou então trabalhares muito porque nem sempre precisas de ser o mais especial acho que o trabalho também vai levar ao destaque e a conseguires e não é só de chamar a atenção por estares a lançar muitas cenas é tu próprio vais evoluir bastante ao estares a trabalhar recorrentemente percebes mas sim acho que as dificuldades a dificuldade é mais essa de desmotivares e sentes que na tua altura estamos a falar como se fosse há imenso tempo na nossa altura eu quando sim não foi há imenso tempo foi há nove anos quando começámos a grog sim 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 foi na altura em que eu comecei mais a sério antes era curtir de fazer sons mas não estava tipo na estrada essas cenas eu ia te perguntar se nessa altura se sentias que havia mais dogmas ou rótulos dentro do hip hop na grog quando começámos a grog não na grog mas no mundo hip hop à vossa volta não era suposto fazer certos tipos de músicas hoje em dia se calhar a mistura e a fusão é mais aceito claro principalmente quando tu vens se calhar de uma escola mais porque há essa escola que foste doutrinada mais com tipo há o rap puro e não sei o que existe essa escola agora está muito mais diluída há muita gente que era dessa escola que hoje em dia já se libertou também estás a ver mas há 10 anos era diferente era muito diferente mas já nessa altura já havia pessoal que já estava fora da caixa que já estava à frente estás a ver já havia esse tipo de pessoas mas sentiste esses constrangimentos pá senti mas isso muitas das vezes também também da nossa parte pelo menos de grog também acho que era por sermos muito miúdos ainda estás a ver havia certas cenas que ainda não estávamos tão resolvidos dentro de nós e não só e foi o percurso que foi e orgulho-me do percurso que tivemos acho que temos uma história bonita claro claro está a falar desta questão mas enquanto geração sim sim mas a geração já lá está é o meio termo a nossa geração já é o meio termo é o termo do tipo tu apanhaste uma cena já em que o hip hop era uma cena de núcleo underground e começas a passar para uma cena já que muda tudo é uma cena já muito mais mainstream e apanhámos e acho que a maior parte da nossa geração conseguiu adaptar-se bem estás a ver até o pessoal da geração anterior conseguiu adaptar-se bem sim lá estava vocês começaram uns aninhos antes de o hip hop começar a inundar as festas académicas sem dúvida sem dúvida já estava estava aos pouquinhos estava aos pouquinhos e entretanto e entretanto começou foi na altura também imagina eu acho que não queria dar nomes mas acho que o Regula por exemplo foi uma pessoa que abriu as cenas de uma maneira começou a abrir as cenas começou a abrir as cenas já existia um circuito o Sam já era super respeitado já havia muita gente a conhecer o Sam claro mas eram nomes específicos eram nomes específicos percebes era gente que saía do hip hop percebes que destacava mesmo exatamente porque são realmente muito bons percebes o Regula tornou a cena democratizou a cena tanto para as pessoas que fazem música sinto que houve bem da gente que se sentiu legitimada a fazer certo tipo de música porque o Regula que era o Regula começou a fazer percebes e sinto que o público também começou o público em geral mais amplo o público mainstream né começou a consumir mais mais hip hop e depois obviamente que ainda houve nomes depois que ainda vieram abrir ainda mais a cena e hoje em dia já está é mainstream é hip hop quase tem uma atenção hip hop não é hip hop mas tem uma atenção hip hop é estranho pensar que foi muito rápido não era sim mas não foi assim tão rápido estás a ver foi ou seja foi rápido claro de anos que foi rápido de ano para ano notas a diferença notas a diferença claro mas foi um percurso claro claro não foi por acaso não nasceu do nada houve muita gente a fazer coisas no underground para que os outros nomes sobressaíssem exatamente claro todas as pessoas que tiveram que fazem música com alguma repercussão mesmo o pessoal mais antigo muitos deles ainda fazem música ainda hoje claro foram fundamentais porque se não fossem eles as pessoas que estão agora não iriam estar a fazer música também sem dúvida sem dúvida e daí também termos que respeitar bastante essas pessoas percebes sempre tirei o chapéu a esse pessoal estás a ver ou o Lince por exemplo da Big Beat sempre o Lince foi o Lince atuou o Lince o Lince atuou na Expo 98 onde é que eu estava eu sei onde é que eu estava eu estava na Expo mas estava tipo mandado à minha mãe tirar foto com o Gil eu não estava a atuar eu não me lembro do conceito do Lince é óbvio tens que dar respeito a esse tipo de pessoas e é importante também ter essa noção de que essa história existe claro e acho que há muita gente se calhar da nova geração que é porque é novo não sabe isso é fundamental é tu fazeres as tuas cenas estares à vontade para fazeres as tuas cenas seres livre para fazer as tuas cenas mas nunca te esqueceres da história e nunca te esqueceres que há pessoas que vieram antes e que para tu estares a fazer as cenas da maneira que estás a fazer e para tu teres a aceitação e para tu teres este número de pessoas que te está a ouvir houve muita gente que esteve atrás a levar com com estigmas estás a ver? claro e portas fechadas e tudo eu lembro-me de ver um concerto e que na altura já era um concerto bem fixe do Chegue Cacetado e Tequila um concerto acho que nem mil pessoas estavam eu lembro-me de ver nomes grandes concertos na FNAC e estar boeda pouca gente gratuitos concertos gratuitos e estar boeda pouca gente e eram os maiores nomes do rap na altura pelo menos para mim mas acho que sim estás a ver e hoje em dia consegues ter muito mais público porque essas pessoas estiveram ali a meter a sementinha é isto que nós fazemos estás a ver? sem eles não era nada disso era possível claro exato e é por isso que é importante também valorizarmos e celebrarmos quando há essas ocasiões 100% e lá está até é um bocado triste algumas coisas algumas dessas pessoas que andaram a partir pedra depois nunca tiveram o reconhecimento que mereciam é pá é complicado é pá mano já claro e há muitas pessoas que só têm o reconhecimento depois de morrerem exato estás a ver? ou que explodem depois de morrer tipo mano mas também pá não te sei dizer é uma cena com que tu tens que lidar tens que ter a noção que há sempre a possibilidade de tu por muito bem sucedido que sejas agora os próximos miúdos terem muito mais sucesso que tu e tens que lidar bem com isso foste tu que os criaste quase estás a ver? foste tu sem saber que lhes deste as ferramentas para eles começarem a fazer música mesmo que eles também não saibam eles estavam a ouvir-te em casa a ir para a escola tu não podes ficar chateado com miúdos que agora estão a ter muito quer dizer podes não ficar chateado com os miúdos podes ficar chateado tipo fogo na minha altura isto não estava assim estás a ver? mas mano acho que faz parte tens que ficar orgulhoso é por tu e os teus pares conseguiram criar uma cena destas estás a ver? sem dúvida é boida fixe mano é boida fixe lá está tudo mascada e cada geração eu acho que mais do que ter sucesso e grande exposição e até conseguires fazer algum dinheiro é tu fazeres parte da história estás a ver? é quando falarem de hip hop português tens que ser um nome inevitável estás a ver? há muitos nomes inevitáveis da história do hip hop português que não conseguiram ter o sucesso que há muitos nomes que agora têm não é? claro mas estão na história do hip hop português fizeram parte estás a ver? sim sim são dimensões à parte claro obviamente e também a ver com os contextos e o presente de cada um e a realidade de cada um Neste temos de fechar muito obrigado pela conversa obrigado eu e boa sorte para 2021 obrigado eu que este episódio deve estar mesmo a sair no final do ano é sim let's get it obrigado mano tchau 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 tchau